Fala meu povo, tudo bem com vocês? E essa semana, hein? Feriado em plena quarta-feira e como diz o Tadeu Schmidt, sabe o que isso significa? Nada! Depois da quarta-feira preguiçosa, teve evento. Para quem gosta de uma comidinha natural, sem agrotóxicos, a feira orgânica foi um prato cheio. O evento foi uma parceria entre o curso de nutrição e a Secretaria de Agricultura. Um grupo de alunos de medicina representou a ASFIP na Assembleia Geral da Federação Internacional dos Estudantes de Medicina. O evento aconteceu em São Paulo. De volta a Patos, as alunas se reuniram com o diretor da ASFIP, João Leuson Palmeira, para compartilhar os resultados positivos da Assembleia. A iniciativa é um incentivo a mais para a produção de projetos de pesquisa e extensão. Vamos falar sobre atividade física, esporte e saúde? A faculdade sediou a sexta edição do ENAFIS. Essa galera focada aproveita o evento para ter contato com novos conhecimentos. O Congresso mostrou múltiplos olhares sobre a prática profissional, principalmente relacionada à promoção à saúde. E eu não preciso nem dizer que o ENAFIS foi sucesso, né? Sucesso também foi o primeiro Congresso Paraibano de Radiologia, que falou sobre a interdisciplinaridade no campo de trabalho. A atuação dos profissionais de radiologia tem se expandido e as oportunidades de crescimento foram apresentadas durante o evento, através de palestras, minicursos, mesas redondas e apresentação de trabalhos. Agora vamos de agenda? No dia 20, o curso de fisioterapia realiza uma palestra sobre câncer de próstata. Vai ser na clínica e escola e é uma das mobilizações do Novembro Azul. No mesmo dia, tem a aula magna do curso de sistemas de informação e a primeira mostra de pesquisa e extensão do curso de serviço social. No dia 22, vai ser o encerramento das atividades do projeto de extensão do curso de psicologia na comunidade quilombola Serra Feia. Dia 24, tem a abertura do primeiro simpósio de medicina. Já no dia 25, o curso de educação física realiza mais um festival de atletismo. Então é isso, os detalhes de tudo que a gente falou aqui está no portal FIP Online. Tem também nossas redes sociais cheias de novidades. Facebook, Twitter, Instagram, segue também nosso canal lá no YouTube. A gente se vê pela faculdade que está sempre em movimento. Um abraço para vocês.